Música Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um... Pera aí, tá faltando alguma coisa, né? Agora sim! Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje estou trazendo aqui para vocês mais um game aí relacionado àquela franquia de games que a gente tanto ama lá. Chamada Terralse. Pois bem senhoras e senhores, isso aqui não se trata de um Terralse 3, tá? Até onde eu sei não existe um terceiro jogo da franquia, pelo menos até o presente momento. Vai que em 2024 eles decidem dar a look e lançar um terceiro, um quarto, quinto jogo, mas enfim. Os dois primeiros já foram jogados aqui no canal, o primeiro eu joguei sozinho. O segundo eu joguei aqui com a minha namorada que morreu um pouquinho do coração, eu admito. Mas enfim, basicamente são dois jogos muito bacanas. Só que teve um jogo que eu não conhecia até recentemente e que eu obviamente nunca joguei. Esse jogo em questão se chama Terralowin, tá? Ou seja, o Halloween. Acredito que não tenha nada a ver com o filme Halloween e nem essas outras porras, mas enfim. Eu não sei exatamente do que se trata. Parece que tem alguma coisa a ver com o Terralse 2. Eu vi algumas pessoas falando que era uma sala especial do Terralse 2, mas enfim. Eu queria trazer isso aqui pra vocês pra gente fechar de vez o ciclo aí da franquia Terralse, que vocês sabem que é uma franquia que eu sou apaixonado. E sem mais delongas, vamos ver então do que se trata este game aqui tão misterioso que eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar, tá ligado? Então, vamos lá. Ui, sim, tá estúdio presente, mano. GG, cara. Vocês podem ver, obviamente, que é da mesma empresa também, tudo mais, que fez os dois primeiros Terralse, tá? Então isso aqui não é bait, tá? Terralse, beleza. Tá, a gente começou aqui. O jogo, ele começou sem mais nem menos, tá ligado? E a gente tá numa espécie de sala escura. Eu não sei exatamente o que é isso aqui. Parece uma câmera de tortura. Parece a sala aqui de casa, quando eu não arrumo ela, tá ligado? É bem parecida. Eu gostei especialmente desse pallet aqui, que na verdade é uma prateleira derrubada. Mas enfim, parece uma sala bem velha. E tem uma porra de uma abóbora. Uma probra. Aí, em cima do bagulho. Então, tá. Tô clicando na abóbora. Imagino que tenha mais ou menos a mesma coisa a ver com o Terralse, em questão de esquema, né? Point and click, você tem que achar as coisas certas pra clicar. Ai, sério, viado? É sério que eu posso apagar a luz nessa merda? E não acende mais. Tá, eu tive que dar uns tapão na luz pra ela acender. Filha de uma puta. Ah, eita porra. Nossa, eu achei que a abóbora tava voando, mas era só uma. Ok. Alguém abriu uma porta aqui. Eu não sei exatamente onde a gente tá, tá ligado? Mas dá pra clicar na abóbora no escuro. Ok. Bom, por enquanto eu não tô localizando mais nada pra clicar. E vocês estão enxergando alguma coisa? Acho que eu tenho que ficar, tá? Eita porra. Acendeu. Acendeu a lanterninha da proba. Adorei, velho. Agora tá uma iluminação bonita, pelo menos, né? Tá uma iluminação da hora pra caralho. E a luz não acende mais. Tá, acendeu. O sorrisinho.tz da bórbora... Peraí, isso aqui não tinha aqui, né? What? Peraí, peraí, peraí. Vamos lá, vamos ler. 31 de outubro de 2010. Halloween é um feriado anual observado, enfim, feito e comemorado no dia 31 de outubro. Primeiramente nos Estados Unidos, Canadá, Irlandia, que eu não sei qual é a tradução, Irlanda, sei lá, e o Reino Unido. Ele tem raízes no Festival Célstico de Sankhain e o seu feriado cristão... E o feriado cristão todos os santos, mas, enfim. É uma celebração de um século. Eu não sei qual é, mas basicamente tá definindo aí o que é o Halloween, tá? Atividades comuns de Halloween incluem doces ou travessuras, se todo mundo conhece. Vestir roupa, que eu já faço aqui quase diariamente, não preciso nem esperar Halloween pra isso. Tours de fantasmas, bonfire, seria fogueira, basicamente. Apple bobbling, seria alguma coisa com maçã. Se afundar a maçã, enfim, alguma coisa assim. Visitar atrações aterrorizantes e assombradas, que é uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer. Na primeira oportunidade eu definitivamente vou fazer isso aqui. Contar histórias de fantasmas e outras histórias aterrorizantes. Assistir filmes de horror e jogar terraus. Ah, entendi. Entendi. Ótimo merchan em Sintai Studio. Tem a fotinho do mano ali. Cara, eu vou falar real pra vocês, velho. Acho que o meu feriado favorito do ano, assim, é Halloween, tá ligado? Fora o Natal, obviamente. Acho que Halloween e Natal são os meus favoritos, tá ligado? Halloween, ele tem uma parada muito bacana, velho. Eu não sei, a atmosfera de Halloween é muito foda. Tem muita coisa legal em Halloween. Vocês sabem que a gente gosta bastante de terror aqui, obviamente, né? Então, não tem por que não... Ih, não apaga. Parou de apagar? Sério, é o mesmo. Ok. Tá, eu ouvi um barulho. No outro quarto, eu definitivamente não gosto disso. Aí, assim, deu de novo essa porra. Calma. Tá. Tem alguém entrando na porta, calma. Tem alguém entrando pela porta. Ou alguém tá... Ai, caralho. Caralho, 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 caralho. Passou um cosplay de Sayori voando. Uma sombra. Ih, olha lá. Eu joguei Dookie Dookie ontem, velho. Por que eu tenho que fazer isso de novo? Sério? Ok. Bilhete continua a mesma coisa. Não apareceu nada de novo aqui? Acho que não. Não que eu esteja enxergando. Tá, esse filho da puta continua acendendo quando eu apago. Alguma coisa aparece aqui. Eu não tô enxergando, tá ligado? Tá, deixa eu... Opa. Quebrar a luz e foda-se, tá ligado? Tá porra, velho. Passou atrás de mim, tá ligado? Deu um rolê. Calma. Calma. Aí, para. Para de sussurrar no meu ouvido, filha da puta. Então, eu tô ficando arrepiado no... Tá de sacanagem isso aqui, né? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá falando pra me esconder nas trevas, velho? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Peraí, keep around the dark? Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá falando alguma coisa do escuro. Será que tem alguma coisa escondida? Ou tem que apagar a luz? Não consigo nem mais apagar a luz. Eu vou quebrar essa luz, tá ligado? Vou meter a bicuda. Vou meter a voadora. Tá, eu tô clicando em tudo aqui. E não tem, aparentemente, nada. O que se for? Luz, carta e aqui. Vai, toma no seu cu. Opa. Tá, tem algum meme. Calma. Tem algum meme aqui que eu não tô enxergando, tá ligado? Tem alguma coisa por aqui, velho. Não dá mais pra ver. Na real, o jogo não deixa mais eu ver a carta. Não deixa mais eu brincar de aborba. Eu vou meter a luz. Eu vou meter a luz. Dark, bad... Caralho, mano. Eu tô muito confuso. Calma aí. Vamos, menor. Vai, acontece alguma coisa. Só tem uma borba voadora, velho. Calma aí. Eu sei que eu tô sendo muito idiota, velho. Calma. Calma. Escondido no escuro, esconde no escuro. Escanei isso Tá bom Muito bem, acabei de baixar aqui, ó Se liga, acabei de baixar um leitor aqui Desses códigos QR, tá ligado? Eu vou ver agora do que se trata isso aqui, beleza? Tá bom, tá bom Beleza Ok, ler usando a câmera Vamos ver o que ele vai mostrar Que aqui é a experiência completa mesmo Sério Sério é um jogo Pô, eu achando que era um código Super fudido, tá ligado? Mas não, é só É só a página do Facebook do T-House, galera É só a página do Facebook do T-House Aqui, ó Pode mandar mensagem, pode ver uns cadáver Pode comprar uns produtos Não tem nada demais, tá ligado? Mas tudo bem Foi bonitinho o gesto Saudade dessa franquia Puta que pariu Ai, caralho, acendeu de novo Calma Tá Que porra é essa, véi? Que porra foi essa? Acende essa merda Acende essa merda Ai, 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 apareceu 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 Calma A porba Ai, a porba Eu não quero 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 Para de brincar A cabeça do bebê, ô doente Filha da puta Nossa, eu mordi meu beijo, véi Não tô nem zoando Caralho Eu acho que eu prefiro É a borba A borba tava mais legal Oxe, eu vi um corpo pendurado ali Tem tipo um fantasma ali atrás Ai, meu caralho do céu Ó, tô brincando com a cabeça do bebê Deixou de boa aqui Tô jogando basquete aqui, ó Cosplay de Michael Jordan E foda-se Ai, meu Deus do céu Sumiu a cabeça Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Eu conheço Eu conheço Eu conheço isso Vai dar merda Eu não posso berrar Eu não posso berrar Eu não posso berrar A música também parou Eu não posso berrar Eu não posso berrar Ai 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 Ai, caralho Vai dar merda Vai dar muita Vai dar muita merda Ai, caralho Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, 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 ai. Ah, 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 ah. Nossa, nossa, nossa. Que, que belo cacete de papel de parede, né? Que lindo papel de parede. Eu, eu vou amar colocar isso aqui no meu plano de fundo no meu PC, tá ligado? Pra toda vez que eu abrir a porra do PC, eu morrer, tá ligado? Vou morrer 49 vezes por dia nessa porra, velho. Filha da puta. Ok, definitivamente foi uma experiência bizarramente assustadora. Mesmo o nível do The House, se não mais bizarro ainda, tá ligado? Eu não lembro dos outros aparecerem uma cabeça de um bebê caindo na mesa ensanguentado e você brincando com a cabeça de Michael Jordan, tá ligado? Eu, eu, pessoalmente, gostei bastante. Vocês viram que é muito mais curto do que os The House, tá? Esse aqui, obviamente, é só uma sala. Então, obviamente, que esse vídeo vai acabar ficando bem mais curtinho do que o normal, tudo bem. Mas, eu sinto que a gente fechou um ciclo aqui. Porque, obviamente, esses são os últimos três jogos feitos por essa empresa aí, que descansa em partes, né? Não sei se eles ainda estão funcionando. Eu acho que não, tá ligado? Mas, achei de várias interessante. Gostei de ter fechado esse ciclo. Eu não quero mais jogar esses jogos nunca mais na minha vida, definitivamente. Especialmente esse. E, é bom, deu pra gente quebrar pelo menos um pouco a cabeça, tomar uns sustos. É o que a gente faz de melhor nessa porra desse canal aqui. E, achei bem interessante, tá ligado? Mas, eu queria ter visto mais, saca? Somente uma sala. Se tivesse mais coisa, eu ficaria muito feliz. Será que eles vão lançar, posteriormente, um The House 3? Um The House 69? Um The House 24? Pois bem. Só o tempo vai dizer. Eu vou ficar acompanhando de perto a página deles. Não sei se ainda está ativo ou não. Mas, enfim. Vou ficar acompanhando, porque vai que tem alguma surpresa interessante e nova lá, não é mesmo? Pois bem, galera. Então, essa foi a franquia completa aí de The House, tá bom? The House 1, 2 e The Halloween. E, espero que vocês tenham gostado desses vídeos, especialmente desse aqui, tá? Então, se você curtiu, já deixa aquela força aí, já deixa aquele like maroto, tá bom? Se inscreva aí no canal. A gente recém passou de 100 mil inscritos. Essa foi uma marca absurdamente maravilhosa, tá? Então, agradeço a todos vocês, mais uma vez, pela força, de coração mesmo. E, se vocês curtiram o vídeo, se vocês acharam... É, mais ou menos, tá ligado? Vai melhorar isso? Ah, o jogo é mais... Ah, o jogo é meio merda, tá ligado? Comenta aqui embaixo. Eu vou ficar feliz em ler todos os comentários, tá ligado? Dito isso, galera. Vou me despedindo por aqui. Então, até o próximo vídeo. Falou. Até mais. E... Tchau. Tchau.